Presidente da Comissão de Elaboração e Recuperação da Economia, Rui Augusto Gomes, onde a equipa entrega a recomendação Rito Nulo Ressin Lima com a política de recuperação da economia de Rai Laran com o primeiro-ministro Tauro Matanruac. A equipa é a relatória na recomendação de entrega do chefe do governo, ao mesmo tempo, em ser amostida no mandato, onde a observação da economia de Rai Laran causa da pandemia de covid-19. Rui Gomes informa que a Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação hala o ajustamento quando a medida se ira que a Taubele transforma as atividades no orçamento com a nossa estimação na Rijon Rua Rua Nulo Ressin Ida com o montante bilhão Ida Ressin. No fundo, o plano Ida é o foco, é o epicentro com a EMA. Portanto, o valor é o valor para a EMA, é a minha bem-estar, é a minha saúde, é a minha educação. Portanto, o ensame que a Itatau é a prioridade de Macassi, o setor de Sérgio BQ, ajuda a EMA para a oportunidade de Baracli, para a Sérgio Bela Rala e o Sérgio Moris, Moris ao Digno. A minha proposta de teto fiscal da TINAM 21, é 1,7 até 1,8 mil milhões, portanto, 1 bilhão e 800 mil. E ainda não é a minha projeção, mas pelo Sérgio Aituan, também ainda não precisa para recuperar o Botnambique e o Italacom. Agora, depende da estrutura do orçamento na Rássica, portanto, o componente do Botnambique tem que ver ali, agricultura, educação, saúde, bem-mós, homos, habitação. A Comissão de Recuperação e Economia estabelece e a loronça nulo recém-valo fulano zunho tinang-ne, no ala o serviço durante loron nem nulo ca fulano rua. A Comissão de Recuperação e Economia lidera os ex-ministros de Finanças, Rui Augusto Gomes, Rônia Membro Nainhat, Hanessan Rui Maria de Arauzo, Manuel Vong, Carlos da Silva Lopes Saki, Noberta Mour Talvão, Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen. 53 N stapila 15 Ziamen. Tratado